Produção de mel de abelha na cidade. Quem disse que isso não é possível? É por isso que hoje nós estamos no bairro Pioneiro, aqui em Pinhalzinho, para conhecer a produção do seu José, popular Zé da Abelha. Ele tem mais de 140 caixas de abelha aqui na sua residência. Seu José, seja bem-vindo ao nosso giro de notícias. Gostaria que você comentasse um pouquinho então para o pessoal como que iniciou toda essa produção aqui na sua casa. Bom, isso desde criança a gente já tinha uma admiração grande pelos insetos e depois eu mexi com as apes e aí vim morar para a cidade e acabei largando tudo. E lá por 2009, depois de um acidente, acabou aparecendo um enxame de jataí aqui e eu tinha uma caixinha e comecei a cuidar dele e fui despertando interesse e fui aumentando. Aí estamos aí cada pouco trazendo mais alguma para a coleção. Tá certo. E quantas caixas exatamente você tem aqui na sua propriedade? E como que é toda essa questão da colheita também aqui? É, por enquanto varia entre 120 e 140 enxames. Estamos mais focado na produção dos enxames em si. Não do mel também, alguma coisa, mas praticamente primeiro é focar na produção dos enxames. E daí a gente vai vendendo, às vezes quando tem bastante de uma espécie, troca com outro conhecido, por uma outra espécie nova que ainda não tem e vai aumentando. E a gente sabe, Zé, que a meliponicultura é algo que está surgindo agora também. As pessoas estão conhecendo um pouco mais esse mundo agora, né? É algo que está crescendo ainda, né? Gostaria que você falasse um pouquinho da importância também das abelhas sem feirão, né? Para o meio ambiente. É, vamos citar um exemplo mais plástico para o povo entender. O maracujá, se não tiver a mamangava, ele não poliniza, ele não frutifica. Então, como tem o maracujá, tem outras plantas nativas que elas precisam de determinada espécie de abelha para fazer a polinização. Ela vai até florescer, mas não vai frutificar. Os frutos vão ser pequenos, os uniformes, a semente é estéreo. Então, tem todo esse processo. O mel é só uma consequência do trabalho das abelhas. Então, é um mundo paralelo. Você começa a mergulhar ali e tem muita coisa interessante para a gente aprender. E um pouquinho da sua rotina, seu Zé, a gente está aqui no ambiente, né? Onde, acho que você passa, assim, a maior parte do seu tempo. Como que é, assim, esse ambiente ficar aqui nesse lugar? Olha, aqui é bem tranquilo. Escontando a bagunça aqui do lugar. Eu trabalho assalariado. As vezes fico 12 horas fora de casa. Mas, daí, quando eu volto para casa, uma meia horinha, uma hora, um fim de semana, eu sempre estou aí fazendo caixa. Às vezes visitando um amigo, resgatando um enxame que alguém liga. Oh, achei uma abelhinha ali. Aí, eu vou fazendo esse trabalho e vendo algum outro enxame para manter a brincadeira em pé. E, com esse dinheiro, a gente vai comprando mais madeira, vai comprando caixa, vai atrás de um curso, informação. E vamos tocando a vez. Tá certo. E isso, Zé, para as pessoas que querem conhecer um pouco mais desse mundo, assim, das abelhas em Ferão. Elas podem estar vindo até a sua casa, conhecendo todo esse ambiente seu que você tem aqui e tendo uma aula contigo também? Sim, a gente sempre está disposto aí nos fins de semana, que é mais tranquilo. Bem tranquilo. Todo mundo está convidado. Alguém quiser conhecer alguma coisinha, a gente sempre consegue passar informações, dicas, aconselho a plantar planta. Isso também é muito importante. não adianta só ter abelha. A gente tem que se preocupar para que ela se estabeleça. Plantar áreas nativas, principalmente, que daí a gente tem uma florada durante todo o ano. Tá certo. Obrigada, Zé, por compartilhar aí a experiência com nós. Esse foi mais um Giro de Notícias. A gente fica por aqui e volta a qualquer momento com mais informações. A gente fica por aqui. A gente fica por aqui. E aí E aí